Música Eles eram jovens, apaixonados e recém-casados Mas eram extremamente pobres Moravam num lugar muito escondido, distante, miserável E um lugar onde não havia a menor perspectiva de progresso Então aquele jovem chegou para sua esposa e disse Querida, eu vou para uma terra distante Eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro E só voltarei quando eu puder te dar uma vida de princesa E ela chorou muito Mas compreendeu que era questão de vida ou morte Para aquele homem vencer na vida E por amá-lo Ela permitiu que ele partisse Ao se despedirem, o moço, em lágrimas Pediu a sua jovem esposa Querida, me prometa Que não importa quanto tempo eu demore para voltar Você sempre será fiel para mim E ela abraçada com ele, chorando, disse Eu prometo, nunca mais serei de ninguém Te esperarei a vida inteira se for necessário Mas nunca, jamais serei de outro homem Porém, eu quero que você me prometa a mesma coisa, meu marido E ele também garantiu Que seria fiel Ele disse Jamais, querida Beijarei ou serei de outra mulher Jamais olharei para qualquer outra moça O meu coração é teu E não importa quanto tempo eu vou demorar naquela terra distante Eu serei fiel E assim, ele partiu E andou muito Caminhou muito Viajou muito Procurando um lugar onde pudesse arrumar um emprego e vencer na vida E caminhou mais E dias e noites E caminhou e caminhou Até que chegou à terra De um homem extremamente rico Bom e justo E procuro